Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer pra vocês uma Catacetum, é a Catacetum spitsi. Pessoal, olha que planta estranha, né? Pra quem tá começando aí no mundo das orquídeas. Ela tá em dormência, o que que significa? Ela perde as suas folhas por completo e vai ficar desse jeitinho aqui até passar o inverno. Tá, tô gravando agora, tamo no meio de outono, ela vai ficar assim. Quando ela tá nesse estado, a gente diminui a rega, não pode regar muito, para com a adubação pra que ela não apodreça, não tenha um excesso de adubação, porque ela tá realmente dormindo, ela não vai aproveitar essa água e esse adubo que você coloca. O que que você vai fazer? Vai dar uma leve borrifada uma vez por semana, só pra que ela não desidrate e vai assim observando. Quando você notar que ela tá brotando, ela vai soltar um broto aqui lateral, vai começar a enraizar, é o ponto de você voltar com rega, voltar com a adubação pra que ela possa brotar, muitas vezes já florescer, enraizar e crescer, isso quando estiver chegando lá na primavera, tá? Plantinha muito legal, temos alguns exemplares delas, eu fiz questão de trazer essa que tá totalmente sem folhas, pra mostrar como ela vai ficar na sua casa todo o ano, isso vai acontecer anualmente, tá bom? Plantinha muito legal, super baratinha, disponível também lá no site maisorquideas.com E aí, você conhecia a Orquídea Cataceto? Escreve aí pra mim pra gente bater aquele papo.